Olá, meus queridos jovens, estamos aqui trabalhando intensamente em vista da Jornada Mundial da Juventude. Está todo mundo aqui, assim, aplicadíssimo, inscrevendo peregrinos para ir para esse grande encontro com o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, e também encontrar jovens do mundo inteiro. Eu quero dizer para vocês que hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, falta exatamente um mês para você se inscrever para ir com a Comunidade Católica Xalô na Jornada Mundial da Juventude. Um mês para você ter essa grande oportunidade de ir com um grupo que tem uma experiência, que já tem muita experiência em relação à Jornada Mundial da Juventude. Um mês para você se inscrever e ter várias pessoas, vários missionários dedicados ao seu serviço, para você ter uma experiência enorme com a Santa Mãe Igreja e com a Comunidade de Jesus Cristo na Jornada Mundial da Juventude. Um mês para ir com a Virgem Maria, cantando os louvores, um mês para você garantir aí tudo o que a gente está oferecendo de bom, de segurança, de seguro, de kits, de peregrinos para você. Então, faça a sua inscrição, reze a São José, a Virgem de Fátima, que apresse logo a providência de Deus na sua vida. Estamos aqui esperando pela sua inscrição. Deus abençoe vocês. Xalô. Xalô.